Será que aconteceu com seu pai pra ele sair daquele jeito? Com certeza é só cansaço. Não sei. Ele parecia tão calado a refeição toda. Acho que a viagem deve ter sido puxada pra ele. Só tô contente que ele tenha voltado. Tá tudo resolvido. Até porque ninguém aguentaria as reclamações da minha mãe por muito tempo. Eu também fico contente que ele tenha voltado. Especialmente porque assim você não precisa trabalhar dobrado ou passar todas as noites no campo. Nem me diga. Até porque... Desculpa, desculpa. Tudo bem. Você não vem deitar? Vou, já vou. Jônia, você não vai nem me dar um beijo de boa noite? Boa noite. Você tem estado tão distante ultimamente? Por quê? Me fala. Eu tô tentando fazer o que você me pediu. E isso é motivo pra você me evitar por completo? Não é nada disso que eu falei. Não. Então o que é? Nada. Deixa. Vou dormir já. Jônia. É que é difícil pra mim ter você assim tão perto e... E não poder... Sabe uma coisa? Não importa. Você já deixou claro o que você quer e o que você não quer. E eu tô tentando respeitar. Então, boa noite. Eu quero amigar. Eu tô tentando ver é um tempo por favor. É isso? Eu vou te dar uma coisa.